Nós já vimos até agora funções vetoriais de uma variável, tal como o vetor posição, que nós utilizamos para representar, por exemplo, curvas no espaço. O que nós vamos fazer agora é generalizar essa ideia, como sempre partindo do vetor posição, mas agora pensando em um vetor qualquer, que eu vou chamar de A, que é uma função agora de várias variáveis. Digamos, em vez de ser somente uma variável T, este vetor pode ser função de uma variável 1, 2, até o N. Em outras palavras, este vetor A é tal que todas as componentes de A agora dependem de 1, das variáveis 1 até o N. Então vamos chamar a componente X de A1. Então ela depende das variáveis 1 até o N e assim por diante. Um exemplo poderia ser o vetor posição, que descreve as coordenadas de uma superfície no espaço. Digamos que as coordenadas da superfície são dadas por Q1 e Q2, ou seja, eu tenho um vetor posição que é dado desta forma. Vamos ilustrar esta ideia desenhando a superfície. Então aqui eu tenho uma superfície S, vamos colocar aqui um vetor posição que especifica, digamos, um ponto P sobre a superfície. E este vetor posição R depende de dois parâmetros, digamos Q1 e Q2, que correspondem a linhas coordenadas sobre a superfície. Então aqui eu desenhei algumas linhas, vamos denotá-las por, por exemplo, estas aqui são as linhas Q1 e estas aqui são as linhas Q2. Cada ponto sobre a superfície corresponde a uma linha Q1 e uma linha Q2, ou seja, a um determinado número que especifica completamente este ponto. Esta é uma das principais aplicações de função de duas variáveis, por exemplo, o vetor posição de duas variáveis. Nós vamos usar isto aqui para especificar propriedades de uma superfície. Mas nós também vamos poder usar uma função vetorial, digamos o vetor posição, de três variáveis. Para especificar, por exemplo, coordenadas curvilíneas. Um exemplo, digamos que eu queira especificar coordenadas cartesianas em termos de coordenadas esféricas. Relembrando como nós especificamos coordenadas esféricas em termos de cartesianas. Vamos desenhar aqui os eixos cartesianos. Digamos X, Y e Z. Aqui nós temos um ponto P. A distância de P até a origem nós chamamos de R. Este ângulo entre este eixo nós chamamos de θ. Agora nós projetamos este eixo no plano XY e o ângulo que esta projeção faz com o eixo X nós chamamos de Φ. Com estas definições, então, a coordenada X é o quê? É o R projetado aqui. Esta projeção aqui é a projeção R seno de θ. Então, a gente tem R seno de θ projetado no eixo X corresponde a cosseno de Φ. Se eu projetar no eixo Y, eu tenho Y é R seno de θ seno de Φ. E se eu projetar para cá, ao longo do eixo Z, esta projeção aqui é simplesmente R cosseno de θ. O vetor posição, portanto, depende das coordenadas R, θ e Φ. Então, vamos escrevê-lo desta forma. Agora, se o R é constante, nós temos a caracterização de uma superfície. Ou seja, o nosso vetor R agora vai depender somente de θ e Φ. É claro que esta é a superfície esférica de raio R. Esta é a sua caracterização vetorial. Vamos ilustrar essa ideia agora. Então, aqui eu desenhei novamente um ponto representado em coordenadas esféricas. Se o Φ permanece fixo e eu vario somente θ, então eu ando sobre esta linha que está aqui, que eu vou marcar θ. Vou chamar de linha θ. Se, por outro lado, eu mantenho θ fixo, ou seja, este ângulo agora é fixo e eu vario somente Φ, eu ando sobre esta linha que está aqui. Então, eu vou chamar esta linha Φ. Especificando estes ângulos θ e Φ, eu especifico qualquer ponto sobre esta superfície de raio R. Uma outra aplicação de funções vetoriais de várias variáveis consiste na caracterização de campos vetoriais. Um campo vetorial, essencialmente, o que é? É a caracterização de um vetor em cada ponto do espaço. Ou seja, em cada coordenada espacial, eu atribuo um vetor, digamos, vamos chamar de E. Então, ele pode depender, por exemplo, das três coordenadas cartesianas. Este seria o caso do campo elétrico, o campo magnético, um campo de forças, por exemplo. Eu poderia ter também uma dependência temporal, além da dependência espacial. Então, eu teria algo assim. Ou seja, agora eu tenho uma função que depende de quatro parâmetros. Uma função vetorial de quatro parâmetros. No próximo vídeo, nós vamos ver aplicações deste tipo de campo vetorial.